Então, bem-vindos a mais uma aula do curso de simetria BRST e de renormalização algébrica. Então, nesta aula eu queria providenciar algumas noções básicas com relação aos chamados tensores invariantes de um grupo de Li simples, compacto e também aos operadores de Casimir e a chamada Li-algebra-comology do grupo. E na aula passada nós, digamos, completamos o estudo do cálculo da comologia local do operador de BRST, tanto nas teorias abelianas quanto nas não abelianas. Eu, digamos, depois de ter feito isso, queria reforçar, digamos, alguns conceitos que a gente utilizou com relação à estrutura dos grupos de Li que são utilizados para construir as teorias de calibre não abelianas, em particular o grupo SON, que a gente irá considerar, digamos, em detalhes nesta aula. E, de uma certa forma, esta aula é um pouco um apêndice das aulas passadas que resume um pouquinho alguns conceitos importantes com relação aos grupos de Li. Então, vamos considerar um grupo de Li e G simples, compacto, por exemplo, o caso de SON, que a gente vai considerar explicitamente. Digamos que o grupo tenha um número F de geradores, então A vai de 1 a R e os geradores são denotados via matrizes TA, por exemplo, no caso de SON, temos que o número de geradores é n² menos 1. A primeira noção importante que eu queria dar é a noção de rank L de um grupo. Então, o rank L de um grupo é a chamada dimensão da subasbro de Cartano, ou seja, é o número máximo de geradores que pode ser diagonalizado simultaneamente. Essa é uma noção bastante importante, a noção de rank do grupo. Vamos fazer alguns pequenos exemplos. Por exemplo, no caso de CO2, vocês devem lembrar que se usam muito as matrizes de Pauli e a terceira matriz de Pauli justamente é diagonal, ela é 1 menos 1. E CO2 tem rank 1, portanto tem a subasbro de Cartano, tem dimensão 1, que justamente é assim, dada pela matriz de Pauli, pela terceira matriz de Pauli. Depois, esse O3, esse O3 tem rank 2, né? E aqui, por exemplo, podemos lembrar das oito matrizes de German, 3 por 3, que definem a representação fundamental de O3. Olhando para as oito matrizes de German, é fácil ver que a matriz lambda 3 e lambda 8 são diagonais, portanto temos, assim, duas matrizes diagonais, né? E podemos considerar também o caso ESO4. No caso, ESO4 tem rank 3. Então, no caso de ESO4, digamos, as matrizes de German praticamente podem ser generalizadas de ESO3 para ESO4. Então, temos, no caso de ESO4, temos 15 geradores, né? Na fundamental, cada gerador tem uma dimensão 4 por 4 e, olhando para as matrizes de ESO4, se vê que a matriz lambda 3, lambda 8 e, nesse caso, lambda 15 são diagonais. E, em geral, SON tem rank N. Então, como eu estava comentando, vamos considerar especificamente o caso do grupo SON e, portanto, temos N ao quadrado menos uns geradores e vamos considerar os geradores, digamos, na representação fundamental. Então, temos N ao quadrado menos uns geradores, o índice A denota o número de geradores e, depois, IJ vão de 1 a N, denotando a representação. E os geradores são hermitianos, eles podem ser escolhidos como sendo hermitianos. E, depois, tem traço nulo, né? Então, o traço de cada gerador é nulo. Depois, o traço de dois geradores pode ser normalizado a um meio delta B, sendo que delta B é a chamada forma de Killing. Nesse caso, é um objeto simétrico, completamente diagonal, é totalmente positivo. Isso tem a ver com o fato que o grupo é compacto. E, depois, temos o comutador entre dois geradores. O comutador entre dois geradores é dado pela quantidade F, A, B, C, T, C. A quantidade F, A, B, C é um objeto completamente antissimétrico. Então, essas quantidades são conhecidas como constantes de estrutura. Isso tudo é, certamente, vocês já viram um grande número de vezes, né? Então, a partir desta identidade, digamos, algébrica, é possível descrever esta identidade em termos das constantes de estrutura, obtendo a famosa identidade de Jacobi entre duas constantes de estrutura. Essa aqui é a identidade de Jacobi. Em geral, é possível mostrar que o produto de duas matrizes, T, A, T, B, no caso de S e N, pode ser escrito da seguinte forma, né? Então, T, A, T, B tem um primeiro coeficiente dado por delta B, o primeiro coeficiente é dado pela matriz I e J, que não é nada mais do que a matriz identidade, com os índices I e J. Depois, temos uma segunda quantidade, D, A, B, C. E, finalmente, temos as constantes de estrutura. Em particular, a segunda quantidade, D, A, B, C, ela é totalmente simétrica nos índices A, B. Isso é um tensor de ordem 3, completamente simétrico. E esse tensor, como vimos no caso da anomalia de Aderbardina, ele tem um papel fundamental, né? E, de fato, é um objeto, assim, que tem um papel fundamental no estudo dos grupos de Lee e na construção dos operadores de Kassimir. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, é importante lembrar que D, A, B, C é completamente simétrico nos três índices. E, em particular, utilizando esta relação aqui, multiplicando e tomando o traço simetrizado, por exemplo, de três geradores. Aqui, eu estou tomando o traço de três geradores e faço uma simetrização nos últimos dois. E, via esta relação aqui, este traço me dá, automaticamente, o tensor de A, B, C. Então, é importante lembrar que o tensor de A, B, C está relacionado ao traço. Muito bem. E, agora, vamos começar com a primeira noção de, relativa aos tensores invariantes de um grupo. Então, vamos introduzir a seguinte quantidade, M a 1 a N, que tem, essa quantidade tem N índice de cor, essa quantidade é dada pelo traço de N geradores, T a 1, T a N. Então, esta quantidade, dada via traço, é chamada de tensor invariante, de ordem N. Vamos entender melhor a palavra invariante. O que significa a palavra invariante? É muito simples entender isso. Por exemplo, se a gente faz uma transformação dos geradores, dada desta forma aqui. Por exemplo, pega um gerador T a e transforma o gerador desta forma. Ou seja, multiplica o gerador por uma matriz U e depois por uma matriz U menos 1, sendo U dada na forma exponencial. Aqui, ômega são parâmetros constantes. Então, é muito fácil ver que a quantidade M, ele, em princípio, se transformaria nesta quantidade aqui. Só que, pela propriedade de ciclicidade do traço, esta última matriz aqui, o menos 1, pode ser colocada aqui à esquerda. Então, ela, quando multiplica U, ela dá a identidade. Então, todas essas matrizes U somem por causa da propriedade de ciclicidade do traço. Então, a quantidade M permanece exatamente a mesma. Então, este é exatamente o sentido da palavra invariante. A invariância deste objeto aqui, com relação a este tipo de transformação, segue pelo fato de que eu estou tomando o traço. Então, o traço de um número arbitrário de geradores define um tensor invariante. Essa é uma primeira, digamos, definição, uma primeira propriedade importante dos grupos de Lee. E esta transformação aqui pode ser, assim, implementada também no nível infinitesimal, quando o ômega é muito pequeno. Então, neste caso, a matriz U, expandindo o exponencial, ela se escreve desta forma aqui. Temos a identidade menos esta quantidade aqui, mais ordens superiores. Então, em particular, a lei de transformação de cada gerador, no caso infinitesimal, é dada por esta expressão aqui, onde é que entra o comutador entre duas matrizes. Então, aqui entra a função de estrutura F. Portanto, a propriedade de invariância do tensor M a nível infinitesimal pode ser reescrita desta forma aqui. Esta forma aqui, a gente pode ver que tem uma constante de estrutura para cada índice do tensor M. Então, eu tenho N constante de estrutura porque o tensor M tem N índices. Então, esta propriedade aqui expressa justamente a invariância do tensor M com relação a esta transformação aqui. Então, obviamente, as três quantidades, delta AB, DABC, FABC, que foram introduzidas nesta equação aqui, e todas estas três quantidades representam tensores invariantes. Porque tanto delta AB, quanto DABC, quanto FABC podem ser obtidos calculando o traço oportunamente simetrizado ou antissimetrizado de geradores do grupo. Por exemplo, o delta AB é o traço de TATB. O DABC é o traço simetrizado com relação a TBTC. O FABC será o traço antissimetrizado. Portanto, todas estas três quantidades são tensores invariantes. Vamos ver, por exemplo, o caso do delta AB. Isso é muito simples. Delta AB, obviamente, obedece esta equação aqui. É muito simples porque quando eu faço a contração do F com delta, vou ter dois termos pela propriedade de antissimetria das constantes de estrutura. Isso aqui é automaticamente zero. Quando eu aplico esta definição aqui à própria constante de estrutura, obviamente, eu vou reobter a identidade de Jacob. E, finalmente, quando eu aplico esta definição aqui ao tensor DABC, vou obter esta relação aqui que expressa a natureza invariante do tensor DABC. Esta relação aqui, digamos, pode ser vista como uma espécie de generalização da identidade de Jacob. Ela tem um papel muito importante no estudo do tensor DABC. Muito bem. Então, vamos no próximo capítulo, que são os operadores de Casimir. Os operadores de Casimir também têm um papel muito importante no estudo dos grupos. E os chamados operadores de Casimir são associados aos tensores completamente simétricos do grupo. Então, isso é um conceito bem importante. Aqui entram os tensores completamente simétricos. Então, temos que, de uma certa forma, saber lidar com os tensores completamente simétricos do grupo. Aqui tem um primeiro resultado bem relevante. Pode-se mostrar que, se o rank do grupo é L, existem L tensores invariantes completamente simétricos que podem ser chamados de primitivos. E isso significa que outros tensores simétricos invariantes de ordem mais elevada, por exemplo, L mais 1, L mais 2, podem ser obtidos como produtos e combinações dos tensores simétricos invariantes primitivos. Isso a gente vai ver fazendo alguns exemplos. Por exemplo, SO2 tem rank 1. Portanto, existe só um tensor simétrico invariante primitivo que é dado pelo delta AB. Muito bem. E, no caso de SO2, o tensor completamente simétrico DABC, ele é identicamente nulo. Então, SO2 não possui o tensor completamente simétrico de ordem 3 DABC. No caso de SO3, o rank de SO3 é 2. Portanto, temos dois tensores totalmente simétricos invariantes primitivos, que são o delta B e DABC. O tensor completamente simétrico de ordem 3 em SO3 não é nulo. De fato, olhando para as matrizes de Gelman, é imediato ver que o DABC é diferente de zero. De forma geral, os tensores simétricos invariantes podem ser obtidos utilizando o chamado traço simetrizado. E se usa essa letra aqui, S, para denotar o traço completamente simetrizado de um certo número de geradores. Então, S do traço de M geradores é o traço completamente simetrizado dos M geradores. E isso dá automaticamente um tensor invariante completamente simétrico de ordem M. Então, vamos ver um pouquinho como seriam esses tensores. No caso, por exemplo, de SON. Então, vamos ver, por exemplo, como seria o tensor de ordem 4, D4, completamente simétrico em quatro índices ABCD. Então, o tensor D4 é dado pelo traço simetrizado de quatro geradores. Então, como tenho quatro geradores e como tenho que fazer uma simetrização completa, eu posso colocar um anticomutador entre os primeiros dois geradores, coloco um anticomutador entre os últimos dois, e isso automaticamente vai me dar um produto de dois tensores D. O primeiro, o anticomutador, vai me dar um DABP, depois o segundo vai me dar um DPCD, porque vai me sobrar o traço de duas matrizes que vai me dar uma delta, que é justamente a delta que faz a contração entre os dois tensores D. Então, o D4 seria dado pelo produto de dois tensores DABC contraídos via o índice P. Aqui, o índice de contração eu coloquei embaixo, mas, de fato, não há nenhuma diferença entre índices embaixo e em cima, porque eles podem ser, digamos, levantados e baixados via a forma de Keeling delta B, que não tem nenhuma diferença entre índice embaixo e em cima. Então, o D4 é dado pelo produto de dois tensores D, completamente simetrizado nos índices ABCD. Muito bem. O D5 é dado pelo traço simetrizado de cinco geradores. E aqui eu faço a mesma coisa que eu fiz antes. Então, eu coloco um anticomutador entre AB, porque, de qualquer maneira, tem que ser simétrico. Coloco um anticomutador entre CD. Então, cada anticomutador vai me dar um D. Então, eu tenho um D aqui, um D aqui. E depois vai me sobrar o traço ainda simétrico de três geradores, que vai me dar de novo um D. Então, o D5 é dado pelo produto de três tensores D, contraídos da seguinte maneira. Aqui tem um P, aqui tem um M, aqui tem PM. E depois eu tenho os índices ABCDE, que o tensor de ordem cinco vai ser completamente simétrico nos índices ABCDE. Por construção, porque eu estou tomando o traço simetrizado. Então, esses são exemplos de tensores simétricos de ordem mais elevada. Aqui temos o D4, aqui temos o D5. Agora, por exemplo, no caso de SO3. No caso de SO3, nós vimos que só podem existir dois tensores simétricos em variantes primitivos. Isso significa que, por exemplo, no caso de SO3, o tensor D4 pode ser escrito como sendo, aqui eu tenho quatro índices, então como sendo o produto de dois tensores delta AB, oportunamente simetrizados. porque isso aqui não é um tensor primitivo. E assim também o D5. O D5, no caso de SO3, não é um tensor primitivo. Então, ele vai poder ser escrito como, por exemplo, um produto do tensor D com oportunos produtos e combinações de delta. E, de fato, no caso de SO3, pode-se mostrar que o D4 é dado exatamente pelo produto de dois tensores deltas oportunamente simetrizados e o D5 é dado justamente por um produto do tensor D com o tensor delta, tomando uma oportuna simetrização. Então, isso mostra explicitamente que, no caso de SO3, o D4 e o D5 não podem ser chamados de primitivos. No caso de SO4, por exemplo, o D4 seria primitivo. Já o D5 não seria primitivo. É por aí vai. Muito bem. E, uma vez que construímos, assim, sabemos lidar com os tensores completamente simétricos, invariantes, podemos introduzir os chamados operadores de Casimir. Então, seja H1AM um tensor completamente simétrico, invariante, de ordem M. Então, tendo esse tensor, eu posso introduzir o operador de Casimir de ordem M, que não é nada mais do que a contração do tensor simétrico invariante H com M geradores do grupo. Então, esta quantidade aqui é chamada de operador de Casimir de ordem M. Os operadores de Casimir têm uma propriedade muito importante. Portanto, o operador de Casimir de ordem M comuta com todos os geradores. Isso é uma propriedade muito importante. Significa que o operador de Casimir pode ser, digamos, diagonalizados. Então, eu posso introduzir, por exemplo, a noção de autovalor, autovetores do operador de Casimir e, simultaneamente, de todos os outros geradores da subáxibra de Cartane. Isso leva, por exemplo, no caso de ECO2, à construção muito familiar do momento angular que vocês já viram, por exemplo, na mecânica quântica. Então, esta é uma propriedade bem importante. Vamos mostrar esta propriedade do tensor de Casimir. No caso do tensor de Casimir mais simples, o tensor de Casimir de ordem 2, que é o produto TA, TA. Então, eu tenho que calcular este comutador aqui, definido desta forma aqui. Para calcular este comutador, uso esta relação que já introduzimos no começo. Então, aqui uso esta relação aqui para o produto TA, TM. Aqui uso esta relação aqui para o produto TM, TA. Então, quando faço isso, já tenho uma primeira simplificação. O termo delta vai embora. Depois, tenho o termo com o tensor completamente simétrico, que também vai embora, porque tem um sinal menos aqui. e ele é completamente simétrico. Então, aqui eu tenho TA, TC, TC, TA, mas como ele é simétrico, isso vai embora. E, finalmente, eu tenho, sobra o tensor F. Só que rearranjando os termos com o tensor F, eu vou ver que o tensor F, totalmente antissimétrico, vai ser multiplicado por um objeto completamente simétrico. Então, como este aqui é completamente antissimétrico, este aqui é simétrico, vai dar exatamente zero. Muito bem. Então, isso é uma prova muito simples do que... Isso pode ser generalizado ao operador de case, mil de ordem M. Então, o operador de case, mil de ordem M, tem essa importante propriedade aqui. Muito bem. Então, esses são os operadores de case, mil. E os operadores de case, mil também obedecem a propriedade dos tensores em variantes simétricos. Um grupo de Li simples compacto de rank L tem L independentes operadores de case, mil primitivos. Tem L independentes operadores de case, mil primitivos. Então, por exemplo, no caso de SU3, no caso de SU3, temos dois operadores de case, mil primitivos, independentes. E o operador C2, construído com o delta AB, e o operador C3, construído com o tensor de ordem 3, completamente simétrico, DABC. Os outros operadores de case podem ser expressados em termos desses dois operadores, porque esse U3 tem rank 2. Então, tem dois operadores de case, mil primitivos. Muito bem. E agora vamos dar alguma noção do que se chama de Li-algebra-comology. A Li-algebra-comology de um grupo de Li, agora é dada, digamos, expressada em termos dos tensores invariantes, completamente antissimétricos. Então, para construir os operadores de case, mil, nós precisamos dos tensores completamente simétricos. Agora, para construir os elementos da comologia, da Li-algebra-comology de G, vamos considerar os tensores completamente antissimétricos. Então, assim como no caso dos tensores simétricos, é possível mostrar que, se o rank do grupo é L, existem L tensores invariantes primitivos, completamente antissimétricos. Muito bem. Os tensores invariantes antissimétricos definem os chamados cociclos da chamada Li-algebra-comology do grupo G. O que significa na prática isso? Na prática, tudo isso é expressado via uma equação muito conhecida na teoria dos grupos, que é chamada de equação de Morecartano. Então, se define uma variável anticomutante, teta, teta-a com índice na adjunta. Portanto, se introduz essa quantidade de teta, que é a multiplicação entre a variável teta-a com gerador, essa quantidade é chamada de forma de Morecartano sobre o grupo. E aqui temos a famosa equação de Morecartano. Delta é um operador que atua desta forma aqui. Delta de teta-a produz um meio f-a-b-c, teta-b, teta-c. É muito fácil ver que delta ao quadrado é igual a zero. Então, este operador, esta equação chamada de equação de Morecartano, é do ponto de vista matemático e, digamos, o operador delta é o operador que é utilizado para construir a comologia, aliás, Bracomology, do grupo G. Então, este operador delta tem uma ligação direta com os tensores completamente antissimétricos que podem ser introduzidos no grupo G. Então, a primeira observação é que se eu calcular o traço de um número par de formas de Morecartano, pelo fato que as variáveis teta-a são anticomutantes, o traço de um número par de formas de Morecartano é automaticamente zero. Isso é muito simples de ver, por exemplo, se a gente calcular o traço de teta-teta, isso aqui vai dar teta-a, teta-a, porque eu tenho o traço de t-a-t-b que vai dar delta-a-b. Isso aqui é identicamente nulo porque teta-a é anticomutante. E assim, por exemplo, o traço de teta-4, teta-6 e por aí vai. Então, com essa propriedade, é muito fácil de ver que os elementos não-tribiais da comologia do operador delta são dados pelos traços de um número ímpar de formas de Morecartano. Traço de teta-2p mais 1 com p maior ou igual de 1. Essa quantidade aqui é uma solução deixada invariante pelo operador delta e não pode ser escrita como delta de nada, porque o operador delta aumenta o número de tetas de 1 para 2. Então, o traço de 2p mais 1 deveria, em princípio, ser escrito como delta de um traço de algo, de um número par de formas de Morecartano, mas isso é automaticamente zero. Então, nunca é possível escrever o traço de teta-2p mais 1 como sendo a variação de alguma coisa. Por outro lado, pela identidade de Jacob, é imediato verificar que esta quantidade aqui é deixada invariante, assim, pelo operador delta e, portanto, define um elemento da liagem da comologia de G. Vamos fazer alguns exemplos, por exemplo, no caso de SO3, de SO2. SO2 tem rank 1, então ele só tem um cociclo primitivo, ou seja, só tem o traço de teta-3. Esse é o cociclo primitivo de SO2, os outros podem ser expressados em termos dos tensores antissimétricos que estão contidos nesta expressão aqui. Então, vamos calcular explicitamente esta expressão aqui. É muito simples, é só abrir o traço, então vou ter 3, vou ter teta-A, teta-B, teta-C, o traço de 3 geradores. Como este produto é completamente antissimétrico, eu posso colocar um comutador entre B e C, aqui coloco um fator 1,5, esse comutador vai me gerar um F, e depois eu tenho um traço de T-A, T-B, então, no final, traço de teta-3 é F-A-B-C, teta-A, teta-B, teta-C. Então, este é o cociclo primitivo de SO2. É muito fácil de ver que delta de traço de teta-3 é igual a zero, justamente pela identidade de Jacob. Isso aqui vai dar F-A-B-C, teta-A, teta-B, teta-C. Depois vai dar um F-A, eu não tenho esse termo aqui. Depois vai me dar um F-A-M-N, teta-M, teta-N. Então, por exemplo, eu tenho, considerando, por exemplo, B-M-N, eu tenho a identidade de Jacob entre F e F. Então, isso aqui é automaticamente igual a zero pela identidade de Jacob. E, por outro lado, obviamente, nunca vou poder escrever traço de teta-3 como sendo o traço de teta-u-quadrado, porque isso aqui a gente sabe que é zero, como a variação do traço de teta-u-quadrado, porque isso aqui é zero. Muito bem, então, traço de teta-u-quadrado é o co-ciclo primitivo de SO2. Agora, por exemplo, no caso de SO3, SO3 tem rank. Ali, então, eu tenho dois co-ciclos primitivos aqui. Tenho o traço de teta-u-quadrado e o traço de teta-5, que o traço de teta-u-quadrado já vimos. Vamos ver o traço de teta-5. Então, vamos calcular o traço de teta-5. Então, eu tenho o traço de teta-5, tenho cinco variáveis teta-teta e tenho o traço de cinco geradores. Então, agora, coloco um comutador entre A e B, um comutador entre C e D. Então, aqui vai me dar F e F. E eu tenho o traço de três geradores. Agora, aqui é interessante observar que eu tenho duas constantes de estrutura, FABM e FCDB. E aqui eu posso trocar os pares. Se eu trocar, por exemplo, o par AB com o par CD, não vai haver troca de sinal, justamente porque eu estou trocando o par. Então, isso me diz que esse produto de dois tensores F deve ser simétrico nos índices MP, pela troca dos pares. Então, eu posso simetrizar dentro do traço. Então, aqui coloco um anticomutador e colocando o anticomutador, automaticamente vou ter um D, um tensor simétrico com três índices. Então, o traço de teta-5 é, eu tenho um tensor D que multiplica dois tensores F. É tudo completamente antissimetrizado. E esse é o traço de teta-5. E no caso de SO3, esta quantidade aqui totalmente antissimetrizada é um tensor não nulo, completamente antissimétrico, que define um cociclo, que define o segundo cociclo primitivo de SO3. É inútil relembrar que esta quantidade entra diretamente na famosa anomalia de Adler-Bardino. Nós já vimos isso inúmeras vezes nas aulas passadas. Então, assim, os cociclos da comologia, da algebra comologia de um grupo G, são construídos utilizando a equação de Morecartan, a forma de Morecartan, e são obtidos calculando o traço de um número ímpar de formas de Morecartan, porque o traço de um número par é igual a zero. E esta propriedade aqui implica que o traço de um número ímpar pertence à comologia do operador D, porque é deixado em variante pelo operador Delta, por causa da identidade de Jacobi, e nunca pode ser escrito como Delta de alguma coisa, porque aqui eu precisaria de um número par de formas de Morecartan, mas o traço de um número par é zero. Muito bem. E depois, assim, considerando exemplos explícitos, SO2, SO3, ou eventualmente vocês podem se divertir a calcular SO4, aqui eu teria, por exemplo, o traço de C7, seria um tensor completamente antissimétrico primitivo, também no caso de C4, porque tem o rank 3, né? Então, assim se constroem os cocículos da chamada liágebra comologia do grupo G. Então, agora, como último tópico, como vimos, assim, os tensores simétricos e os tensores antissimétricos, é natural, de uma certa forma, dar uma... Reolhar um pouquinho para esses tensores, assim, introduzindo, digamos, o que poderíamos chamar de operador de BRST nilpotente, né? É natural, digamos, introduzir este operador aqui, Delta de BRST, e a gente introduz um... uma... um certo conjunto de variáveis bosônicas, FI, essas variáveis são comutantes, e aqui eu vou introduzir variáveis anticomutantes, C, e essas variáveis são... podem ser vistas como gostes constantes, né? Ou seja, aqui nada depende do ponto do espaço-tempo, eu estou trabalhando sobre o grupo, então não há uma estrutura espaço-temporal por trás, né? Muito bem, então, por construção, é imediato verificar que, introduzindo esta quantidade aqui, e o traço de N, de N, FI, obviamente vai dar um tensor invariante completamente simétrico, que é, obviamente, deixado invariante pela ação do operador de BRST, porque este aqui não é nada mais do que a transformação associada a cada gerador, ele define um tensor completamente simétrico, então, esta quantidade aqui, vai ser invariante por este operador, e por outro lado, nunca poderá ser escrita como a variação de alguma coisa, porque eu precisaria de algo com o número de gosto menos 1, de fato, eu posso associar o número de gosto 1 à variável C, e o número de gosto 0 à variável FI, portanto, o operador delta aumenta o número de gosto de uma unidade, então, esta quantidade de número de gosto 0, nunca poderá ser escrita como a variação de BRST, de algo com o número de gosto menos 1, e por outro lado, esta quantidade é por construção invariante, A mesma coisa acontece com os polinômios traço de C2P mais 1, que não são nada mais do que os elementos da liagem Bracomology que vimos via a equação de Morecartana. Então, tanto esta quantidade, quanto esta quantidade aqui, pertence à comologia, digamos, deste operador de BRST, ou seja, traço de FIFI n vezes é deixado invariante, este traço nunca pode ser escrito como a variação de BRST de nada, a mesma coisa acontece no caso do polinômio, traço de T2P mais 1, que é invariante, e nunca pode ser escrito como a variação de BRST de nada. A introdução deste operador aqui, digamos, neste caso, é, digamos, de uma certa forma quase natural, isso dá uma noção de como, de fato, o operador de BRST pode ser introduzido nos mais variados exemplos, inclusive para estudar tensores simétricos e antissimétricos associados a um grupo de Li-G. e a coisa interessante é que há uma conexão imediata entre o gosto de Fade Popov e a forma de Morekartan, Teta, então, de fato, isso leva a toda a interpretação geométrica do gosto de Fade Popov, de fato, o gosto de Fade Popov é a forma de Morekartan sobre o grupo, isso também é um aspecto muito bonito das transformações de BRST, que, de fato, carregam informações essenciais sobre a natureza dos grupos utilizados para construir as teorias de calibre não abelhada, isso vimos explicitamente no caso da cumologia do operador de BRST, da cumologia local, no caso das teorias de calibre não abelhada. Então, com esta, com esta, tendo feito esta observação que, digamos, há uma interpretação natural do gosto de Fade Popov em termos da forma de Morekartan do grupo, eu encerraria esta pequena apêndice sobre as quantidades, sobre os tensores invariantes, os operadores de Casimir, os elementos da aliásio brachomológico de um grupo, e, de uma certa forma, encerraria o grande capítulo sobre o cálculo da cumologia do operador de BRST, Tanto no caso da cumologia módulo D, ou seja, no estudo das anomalias, das equações de descidas, quanto no cálculo da cumologia local do operador de BRST, que será muito útil para a próxima aula, em que estudaremos o contratermo invariante. até o presente momento, temos nos concentrados mais na condição de consistência para a checagem da existência de possíveis anomalias, e isso basicamente significa a busca dos contratermos invariantes e das possíveis obstruções. E, na próxima aula, ainda resta o grande capítulo dos contratermos invariantes, que podem ser introduzidos a qualquer ordem, na expansão em H cortado e de maneira livre na identidade de Slavnov-Taylor, eles atravessam automaticamente a identidade, então representam verdadeiras ambiguidades, porque os coeficientes não são fixados, os coeficientes dos polinômios associados ao contratermo invariante não são fixados, então eu preciso fixá-los utilizando condições de normalização ou eventualmente um esquema de subtração tipo minimal ou MS-BAR. Então, obviamente, tendo feito um estudo detalhado da cromologia local do operador de BRST, isso vai ajudar muito na identificação do contratermo local invariante. E vou terminar a aula dando algumas referências. As referências 1 e 2 são bem bonitas, são referências que se encontram nos archives, na seção de física-matemática, são referências em que vocês encontram praticamente muito, muito material sobre os grupos de Lee, sobre os tensores simétricos, as várias relações entre os tensores simétricos, os operadores de Casimir, e aqui tem um estudo geral de todos os grupos, não só S.U.N., mas também outros grupos. Então, são duas referências bem bonitas, bem interessantes sobre os tensores simétricos, antissimétricos, as formas de Morecartan, as classes de cumologia, e então é um material muito rico. São duas referências bem interessantes. E depois tem também umas lectures, essas lectures também se acham online, que o Agostinho Ferreira da USP de São Carlos ministrou sobre as álgibras de Lee, os grupos de Lee. Então, essas três referências vocês encontram realmente muito, muito material sobre tudo que foi mencionado um pouquinho nesta aula. Então, eu enceraria aqui. Obrigado a todos, tenham todos um bom dia. Então, na próxima aula vamos nos debruçar um pouco sobre o contratermo local invariante. Obrigado a todos.